Se arruma a pirralha, nós vamos para o parque. Tá bom, mamãe. Prontinho, mamãe. Finalmente. Eba, o parquinho é só meu. Tá escurecendo. Acho melhor procurar a mamãe. Droga, já anoiteceu. E agora? Eu só tenho aqui pra ficar. Não posso sair à noite sozinha. Mãe, cadê você? Eu tô com medo. Você tá bem? Eu acho que sim. Vem, vamos por aqui. Ah, não me machuquem, por favor. Deixa que eu vou. Oi, garotinha. Cadê a sua mãe? Eu não sei. Ela me levou ao parque desapareceu. Você vai me machucar? Não, relaxa. Eu nunca vou fazer isso. Vem comigo. Tá, tá bom. Ela vem com a gente. Por que você trouxe ela pra cá? Eu também quero saber o porquê. Vocês só podem estar de brincadeira, hein, cara? Ela é só uma criança. A mãe não quis ela. E eu posso ensinar tudo o que ela precisa. E já que o Jack vai embora, ela pode ficar aqui com a gente. Tá bom, né? Não. Não, não e não. Pai, por favorzinho. Please. Tá, mas eu ainda não confio nela. Obrigada, Sa. Eu já disse que eu não gosto que me chame de Sa. E eu nem sequer ganhei um abraço. Ah, nem a vida. Depois a gente vê isso. Ah, oi. O meu nome é Camila. E aí? Esse é o Richard. E atrás de mim é a Sabrina. Não chame ela de Sa. Ela fica muito brava. E aí, qual o seu nome? E Isabelle. Tá pronta? Eu já nasci pronta. Eu posso pegar pesado? Com certeza. Tá legal. Três, dois, um e... Já! Nossa, você melhorou bastante. Meus parabéns. Obrigada, Mila. Ah, oi Sabrina. Posso te fazer uma pergunta? Na verdade, você já fez uma. Mas pode falar. O que houve com seu olho? Ele parece arranhado e você também não abre ele. Eu... Tive uma briga com meu ex-namorado. Ele me arranhou e saiu correndo que nem um fracote. Você consegue abrir o olho? Eu... Acho que sim. Eu nunca vi uma pessoa que enxerga só com um olho. Ora, 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 ora. Se não é a famosa Sabrina. Sem papinho, vai. Pro chão as duas. Anda pra trás. Com cuidado. E se esconde. Bom, vamos parar de enrolação e vamos logo pra ação. Como é que você quer morrer? Uma morte dolorosa? Eu só peço uma coisa. Bum! Eu não prometo nada. Sabrina, não! Fica comigo, por favor. Sabrina! Sabrina, por favor! Por favor! Fica comigo. Mas o que foi que você fez? Vai embora daqui. A Sabrina tinha razão. Não dá pra confiar em você. Ora, ora, se não é carne nova no pedaço. Seja bem-vinda. Vou me apresentar. Meu nome é Rebeca. A menina mais popular da escola. Eu sou filha do dire... Olha, infelizmente eu não quero saber da sua vida. Se me der licença, eu tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo uma patricinha mimada. Aquela garota me paga. Quem ela pensa que é pra falar assim comigo? Ninguém nunca emprentou ela daquele jeito. Ai, nossa! Me ensina! Conta como você aprendeu! Por favor! Por favor! Ensina! Eu só falei a verdade. Agora eu tenho que ir. Tchau! Tchauzinho! Tomara que ninguém venha aqui. Aff! O que você quer comigo, garoto? A única coisa que eu quero é ficar sozinha. Aqui você não vai ter, não. Só vai embora, por favor. Você tá no seu canto e eu tô no meu. Não fiz nada com você. Então não tenho porquê de eu ir embora. Por favor, vai embora logo. Garoto chato? Ah, ninguém me chama de chato e fica por assim mesmo. O que você quer? O que você quer? Já basta ter me tirado do meu lugar, que eu estava sossegada. Você me perturba e depois vem me bater? Quem aquele garoto acha que é? Isabelle! Bora pra minha casa? Não. Ai, não tem essa. Bora logo. Ih, aqui é o meu quarto. Mãe, muito perto. Ufa! Eu vou atender a porta. Uh! É, não, total. E tipo, eu levei ela pro meu quarto e agora a gente vai fazer algumas coisas de noite. Tudo bem pra você? Eu espero que a gente não faça muito barulho. Helena, peguei uma das suas roupas emprestadas. Tá! Tá! Sinto saudades. Ah, você tá aí! Ah, você gosta de cantar? Bora? Eu não canto. Ai, por que que você é tão fria, hein? Tá, tá, tá. Já que você não quer me contar, então tá tudo bem. Mas você vai ter que cantar. E eu sinto seu coração. Deus, eu vou... Mas que voz linda é essa? Eu vou aí gravar e postar no YouTube. Ai, caramba, você canta muito bem. Verdade, você deveria ser cantora. Obrigada, meninas. Garotas? Que tal a gente fazer uma festa do pijama? Vocês podem usar as minhas roupas, eu deixo. Já que amanhã não tem aula, eu não vejo por que não fazer. Certo. Certo. Ok, vamos começar trocando de roupa. Ai, ela tá muito fofinha. Cheguei, meninas. E aí, o que nós vamos fazer agora? Assiste filme de terror. Eu topo. Eu escolho. Eu tô com medo. Quer que eu tire? Não, não, não precisa. Quer deitar no meu colo? Por favor. Eu fico na parte de cima. Eu fico na parte de baixo. Eu vou dormir com a Helena. Vai embora daqui. A Sabrina tinha razão, não dá pra confiar em você. Ai, esse lugar é assustador. Por que você veio? Ah, eu queria saber onde é que você tava indo. Deveria voltar. E você também. Ah, você quer me contar? Eu sei que tem algo errado, mas não precisa me contar. Não. Ah, espera. Desculpa. Ah, que tal a gente ir lá pra casa com um gigante confortável e quentinho? O diretor vai gostar muito de saber que sua filhinha tava brigando. E quem é você? Quem você pensa que é? Eu sou uma pessoa que você não vai querer provocar. Ei. Você me desculpa por ter te tratado daquela forma. Tá bom. Você. É você. Você cantou aquela música. Eu lembro da sua voz. É verdade? Era você? É... Sim. Eu sou muito safá. Ei, 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 ei. O que que houve? Eu... Sinto falta de uma pessoa. Ela era muito importante na minha vida. O que aconteceu com ela? Ah, calma. Eu vou buscar uma água. Ei. Ah, meninas. Eu tenho uma novidade. Eu tô namorando o Daniel. Por quê? Meninas, vamos sair de fininho. Por quê? Ah, é o bicho papão. Isabelle? É, pelo visto ela não perdeu o medo de cachorro. Isabelle? Eu preciso conversar com você. O que foi? Me desculpa. Eu errei em te acusar. Você ganhou a culpa que não deveria. Aquele policial acabou com o Richard. Isso, tô boiando. Pode me perdoar, por favor? Eu te perdoo. Sei que você tinha pensado que fui eu. Mesmo sem saber, você me mandou embora. E eu sei que você fez isso por defesa. Eu te amo. Eu também te amo. Eu também te amo.